São os maiores do mundo. Ipanema quebrou novamente seus recordes. O maior queijo Minas padrão do mundo pesou 2.727 quilos, produzido pelo laticínio Dois Irmãos. O doce de leite chegou a 1.070 quilos e a queimadinha atingiu 1.200 litros. Os números foram apurados pelo Ranking Brasil durante a 13ª edição da Festa do Queijo de Ipanema no último sábado, dia 22 de julho. Pelas redes sociais, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que esteve presente na tradicional festa, escreveu, abre aspas, o maior queijo do mundo é de Minas e o maior doce de leite também. Estive em Ipanema, no Vale do Rio Doce, experimentando esse queijo de 2.727 quilos, que bateu o próprio recorde mundial na tradicional festa da cidade. E se tem queijo, tem doce de leite pesando mais de uma tonelada. O trem bom demais da conta sou, fecha aspas, com a hashtag Orgulho Mineiro. A festa, que já é tradição, superou as expectativas do público. O grande momento da aferição das peças gigantes também faz parte da tradição e em mais uma edição do evento, superação. Um dos eventos mais importantes do Estado, a Festa do Queijo de Ipanema, é realizado anualmente desde 2011, gerando renda para o município, com mobilização do turismo e comércio local. Tchau!